Atenção, a ocupação dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 caiu pelo terceiro dia consecutivo aqui em BH. E hoje, a repórter Etel Corrêa fez um giro pelas UPAs para ver como está a situação em pleno feriado. Etel Corrêa, na tela do Alerta. Cilindros de oxigênio cheios foram entregues na UPA Pampulha nessa manhã. No setor de triagem, poucas pessoas aguardavam parentes que já estavam recebendo atendimento. Do lado de fora, um carro de funerária de plantão. Os ocupantes do veículo não quiseram informar se esperavam para retirar algum corpo. Foi nessa unidade de pronto atendimento que na madrugada de quinta-feira foram registradas imagens de corpos de pacientes cobertos em cima de macas, esperando remoção para o IML. Segundo funcionários que pediram para não aparecer, a capacidade do necrotério da unidade de saúde é apenas para dois corpos. E naquela noite, cinco pessoas morreram na UPA, segundo nota da assessoria de imprensa da prefeitura. Depois da repercussão negativa provocada pela divulgação da imagem de um corpo que estava bem na entrada deste setor, um tapume foi colocado aqui para impedir a visão do local. Ontem já retiraram, pode ser que tenha mais algum de ontem para hoje, mas agora está bem protegido. Foi de um dia para o outro que morreu todos à noite. Uma cena muito ruim para quem trabalha no local. É, para a gente que fica passando, acaba lidando com a imagem. Quem procurou a UPA Norte aqui no bairro Arão Reis também encontrou a situação um pouco mais tranquila nessa manhã. Pelo menos do lado de fora, mas lá dentro, segundo informação de pessoas que acompanham pacientes internados no local, a situação é outra. Todos os locais de internação estão lotados. Aqui do lado de fora, a gente também encontrou esse aviso aqui, olha, informando que as pessoas que tiverem outros sintomas devem seguir para o centro de saúde mais próximo. Mas mesmo assim, teve gente sem sintomas respiratórios que procurou o local. A família esperou na calçada a hora do atendimento, para não se expor a risco maior de contaminação. Meu filho caiu de bicicleta ontem, aí ele não dormiu à noite, aí eu trouxe ele para fazer um raio-x. Eu olhei lá na internet para ver os que estavam atendendo, só tem em venda nova. Para nós era mais longe e os postos também, o centro de saúde não tem raio-x, né? Então, para nós é viável vir a UPA. Este encarregado de obras esperava por notícias da mãe de 71 anos. Eu estou aqui em dia de segunda, o estado dela é grave. Grave, está entubada e nós estamos aguardando a transferência dela, que não sai de jeito nenhum. Em venda nova, o movimento era um pouco maior. Essa mulher, com problema gástrico, deveria ter procurado o centro de saúde mais perto de casa. Mas preferiu a UPA, que agora é referência para atendimento em doenças respiratórias e covid. Fui atendida muito bem, bem depressa, eles foram bem educados comigo. Muita gente está sofrendo, os médicos sofrendo também, está podendo fazer mais nada, né? É, momento ainda de muita confusão, né? As coisas estão acontecendo, não só covid, né? Os problemas surgem, outras doenças vêm. Então, vamos nos orientar aí, porque está sendo dividido. Mas o momento que a gente vai colocando ali a nossa... A gente vai buscando o melhor atendimento, a gente vai buscando ali, às vezes... Não tem para onde ir, como a senhora mesmo disse ali. Vou lá para a venda nova, eu busco recurso aqui, mas aqui não está atendendo. Então, cabe a nós também fazer um esforço maior, porque é momento de esforço. Nós vamos superar isso. E esse momento pede, né, que sejam medidas mais controladas. E a você que está aí do outro lado também, quer nos mandar sugestões?